Boa noite Carlos Tourinho, boa noite a todos ligados aqui no link Espírito Santo. Bom, realizada na tarde de ontem, a operação 6 de abril reforçou a segurança nas ruas da cidade por parte da Polícia Militar do Espírito Santo na comemoração dos seus 182 anos. Aqui no sul do estado, a primeira companhia vai apresentar pra gente o saldo do trabalho de ontem. Capitão Nélio, boa noite, obrigado pela sua presença. Bom, por que que vocês foram às ruas ontem deflagrar a operação 6 de abril? Bom, primeiramente, boa noite. É uma oportunidade que nós temos de estar aqui falando um pouco do trabalho da Polícia Militar, do bom trabalho que foi feito ontem nas ruas de Cachoeiro de Topmirim. Os policiais ontem foram dispostos em diversos pontos da cidade com a finalidade de garantir, de preservar a ordem pública, de garantir a segurança do cidadão cachoeirense. E, nesses pontos, nós fizemos diversas abordagens com objetivo policial primordial, com revista de porta-malas de veículos, de mochilas de pessoas em motocicletas, verificando ali se havia algum ilícito, tipo drogas, armas. E, infelizmente, tivemos alguns bons resultados na prisão de cidadãos com mandado de prisão e aberto. Nós tivemos ali um crime durante o horário da operação no bairro BNH. Esse crime, a pessoa fez contato com a Polícia Militar, inclusive a primeira viatura que foi identificada por um dos parentes da vítima foi a minha, que estava rodando na região. A mãe de uma das vítimas fez contato e solicitou que a Polícia Militar fosse até o local. Nossas viaturas se deslocaram, fizeram buscas e nós logramos ali, êxito, identificar os criminosos, efetuarmos as prisões, apreendermos o simulacro de arma de fogo, idêntico a uma pistola PT-100, que foi utilizado no crime. Foram recuperados os celulares e, para a nossa grata surpresa, mais uma outra vítima, que estava no DPJ também do roubo de um celular, identificou os criminosos e nós tivemos ali a satisfação de poder devolver o aparelho de telefone dela, que também tinha sido roubado. E tem um carro envolvido aí também que pode ter participação em outros crimes, né, capitão? Sim, é muito importante que você, cidadão cachoeirense, que tiver um amigo ou que foi roubado por um veículo escorte dourado nos últimos dias, se dirija à delegacia patrimonial e procure identificar lá aqueles criminosos, porque há informações de que esses criminosos possam ter cometido outros crimes pela cidade e se você foi roubado, volto a dizer, por um veículo com essas características, pode ser que esses criminosos presos ontem, em flagrante delito, sejam os autores do crime. Bom, a Operação 6 de Abril, ela movimenta toda a Polícia Militar, só a primeira companhia, só em Cachoeiro, quantos policiais foram para as ruas? Nós tivemos ontem cerca de 80 policiais envolvidos na operação, 17 viaturas, tivemos motocicletas, tivemos veículos, carros envolvidos na operação, nós estivemos envolvidos diretamente na operação nas ruas e foi uma operação que realmente trouxe a presença da Polícia Militar de forma mais maciça para as ruas de Cachoeiro de Itapemirim. De forma que fique bem claro para você, cachoeirense, e para aquele cidadão que entende que é possível cometer algum crime, que a Polícia Militar está nas ruas, cumprindo a sua missão constitucional e não vai abrir mão de estar atenta e pronta para atuar em todas as situações que forem necessárias. Bom, comandante, qual o balanço que o senhor faz da operação, seja abriu através da visão da primeira companhia que é a que o senhor comanda, como é que foi a operação, o balanço em prol da segurança da população e para a retirada de elementos perigosos da circulação da rua? É, irmão, a gente faz um balanço positivo no sentido de que nós tivemos aí, como já dito, apreensão de drogas, apreensão de arma real, apreensão de simulacro de arma de fogo, prisão de criminosos que tinham acabado de efetuar roubo, né? Então a gente faz um balanço positivo dessa nossa operação. Nós estivemos nas ruas e estávamos prontos a atuar de forma que, quando foi necessário, houve a ação dos policiais. Nós estamos aqui hoje com a certeza de que os nossos policiais estão bastante empenhados em cumprir a sua missão e fazer o seu trabalho da melhor forma possível na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Sempre lembrando que nós não estamos nas ruas hoje sem estarmos atentos a todos os detalhes relativos à segurança do cidadão cachoeirense. Estamos na administração, estamos no planejamento, temos policiais aptos e prontos para atuar 24 horas nas ruas e procuramos sempre prestar o melhor serviço para a sociedade capixaba e para o cidadão cachoeirense que paga os nossos salários. Bom, muito obrigado, capitão Nero, por sua participação. Parabéns a todos os policiais envolvidos. Lembrando que a população que precisar da polícia, um 9-0 e qualquer denúncia, pode ser feita anonimamente pelo 181-DISC-DENUNÇA. Sucesso para vocês, obrigado. Exatamente, muito obrigado por mais essa oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho da polícia militar e sobre a nossa vontade de fazer o melhor. Bom, Torinho, voltamos à vitória com você. Uma boa noite e bom final de semana.